Boleiros e baladas, essa é uma combinação que não costuma dar certo. Não dá certo mesmo. Também tem alguns deles que exageram, né? Mas a gente encontrou um ex-jogador que agora é DJ. Isso mesmo, DJ ganha a vida trabalhando nas festas. Estamos em Maresias, litoral norte de São Paulo. Ponte do surf, das mulheres bonitas, das baladas. Esta foi a praia escolhida pelo ex-jogador Rubem Júnior para curtir a vida depois de pendurar as chuteiras. Lembra dele? Rubem Júnior foi lateral esquerdo, passou por grandes times do futebol brasileiro. Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Vasco, Coritiba, Atlético Paranaense. Certo ponto é bom, mas em certos lados era ruim, né? Porque os empresários que me ajudavam na altura falaram Pô, eu vou colocar você aonde? Já jogou em tudo quanto é lugar? Fica difícil de arrumar um clube, né? E realmente foi o que aconteceu. As propostas de clubes de maior expressão sumiram. E Rubem Júnior decidiu encerrar a carreira. Parei com 33, né? Já estou 3 anos parado. Mas não me arrependo não, tenho muita saudade. Um título em especial ele guarda na memória. O da Libertadores de 99 pelo Palmeiras de Felipão. Uma experiência e uma coisa que eu carrego essa faixa aí pro resto da vida. Jogador de futebol quando encerra a carreira ou vira treinador, empresário, revelador de novos craques. Mas o dia está acabando e é a noite que revela a nova profissão escolhida pelo Rubem Júnior. Aqui o ex-jogador Rubem Júnior dá lugar ao DJ R. Júnior. Já era DJ antes de jogar futebol. Aí eu fui aprovado no teste e o pessoal falou, Pô Rubem, ou você escolhe, ou você joga futebol, ou fica sendo DJ. Eu falei, não, vou investir no futebol, graças a Deus deu certo. E agora que eu parei, eu falei, eu vou reviver esse sonho. E ele tem levado o negócio a sério. Numa das maiores baladas do Brasil, o DJ R. Júnior comanda a noite, dita o ritmo da pista. A performance é empolgante, algo parecido com a emoção do futebol. A partir do momento que você toca uma música boa, parece que você está fazendo gol toda hora. Como DJ, ele também veste a camisa. Durante o jogo, quer dizer, durante a apresentação, surgem uniformes de clubes que foram usados por amigos, como a camisa de Deco na época do Barcelona e do ex-atacante Luizão. E para marcar um golaço, ele ainda faz uma tabelinha com a cunhada James. Eu estou fazendo uma coisa nova que o pessoal conhece, que é um live, né? Que você está tocando e, de repente, você entra com uma cantora cantando música eletrônica, que eu acho que fica uma sintonia bonita, agrada o público. Tocar bem, ele toca. A aparência, ele tem. Saber tocar, ele sabe tocar. Ele é bom. Agora, o diferencial mesmo é a performance. Está arrebentando, arrebentando total. Tipo, um cara que mostra muito carisma com o público. Público que conta também com a boleirada. Na noite de lançamento do CD em São Paulo, o amigo e ex-jogador Luizão estava em campo. E Luizão é um cara que sempre curtiu balada, sempre gostou da noite. É, eu tenho... Sempre gostei. Só não podia, quando tinha treino de manhã, que era complicado. E você não está sozinho nessa, Luizão. O ex-craque Ronaldo Fenômeno e uma seleção de jogadores como Neymar, Adriano, D'Alessandro e Roger são fãs de boates com música eletrônica. Já Ronaldinho Gaúcho puxa o time dos atletas que caem no samba. Eu sou a bateria! A bateria não dá bem! Mas o estilo da moda é o sertanejo. É ou não é, Zé Love? Eu vou estar numa melhor, eu quero sentir dó e pena de você. Cada um no seu estilo. Mas se os jogadores baladeiros são pressionados e criticados pela torcida, o Rubem Júnior, ou melhor, o DJ R Júnior, agora tem uma vantagem. Agora é o momento que não vai ter nenhum treinador, nenhum diretor me enchendo o saco. Eu não posso ficar na perna. Pode ficar até tarde. Exatamente. Olha o Rubem Júnior. Valeu.